Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Boulard, prefere juros em 3,5% e vê risco de expectativa de inflação desancorada. Presidente do Federal Reserve de Saint-Louis, James Boulard, vota, reiterou sua preferência por juros básicos em 3,5%. Durante a apresentação no Centro Bendem para Finanças, na Universidade Princeton, nesta quinta-feira, 21. Boulard lhe afirmou ainda que o Fed está atrás da curva de juros, mas considerou que isso ocorre menos do que parece, dizendo ser preciso interpretar essa informação. Com base na regra de Taylor, mesmo que baseada em uma interpretação mínima de inflação persistente, ainda é recomendado um aumento substancial na taxa de juros. Justifica o dirigente. Isso fornece uma definição de atrás da curva, e o Fed está bastante atrás, considerou. O dirigente também considerou que existe a ameaça de que as expectativas de inflação nos Estados Unidos comecem a ficar desancoradas. Segundo ele, o Fed está complementando o aperto na política monetária com a redução no balanço. Boulard disse esperar que o BC americano decida na próxima reunião sobre esse processo de reduzir o balanço. Dólar Boulard também afirmou que o dólar de fato está um pouco forte, mas ponderou que a moeda não está muito distante da média dos últimos cinco anos. Com direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, Boulard considerou que o aperto monetário em andamento do Fed está parcialmente precificado pelos mercados que o restante desse movimento virá conforme o BC age. Veja também.